Fala galera do canal Serumonte Connect, como vocês estão? Estamos aqui de volta com a segunda parte de Bomberman, Super Bomberman na verdade né? E então galera, como vocês se lembram, nós paramos no último vídeo, no começo do segundo mundo Vamos começar aí então com a continuação Tá aí galera, mundo 2 de 1, bora lá começar E já liberamos a saída hein galera Vamos pegar esses caras aqui que não tem nada de especial Só que eles podem matar a gente né, como sempre E já for a galera embora aí Vamos lá, tem um carinha numa xícara aqui, ele atravessa Ih, a gente morreu Mas não se preocupe, a gente tem uma quantidade boa de vidas Vamos lá, é isso aí galera Vamos pegar esse cara aqui E estamos quase acabando A gente morreu de novo Vamos tomar mais cuidado Esse cara do bocão tá estressante É isso aí, acho que agora a gente pega ele Pegamos Vamos destruir só mais esse pra ver se vem alguma coisa Um colete é pra... Uma... Um escudo né, mas não vai adiantar nada agora Partiu fase 2 de 2 E tá lá, agora só falta um Pronto, acabou Não sei se vocês repararam Mas eu consegui Socar a bomba Isso acontece porque eu não sei se vocês viram também Eu peguei uma luva Que apareceu Essa luva assim como o pezinho do vídeo anterior Permite a gente fazer essas coisas no jogo E vamos achar a saída né, antes que o tempo queira nos destruir E tá lá Fase 2 de 3 Bom, já foi Esse roxinho ele aumenta A potência da explosão Então se a gente coloca uma bomba aqui Ela vai destruir as 3 caixas E ter uma nave Eu não entendo Ih, a gente morreu Ficamos muito perto da explosão Destruída Com sucesso Vamos lá E vamos liberar Um carinho Ou não né E acabou Próxima fase 2 de 4 Ele tem vários desses carinhos Ih, tem muito carinho aqui pra gente matar hein Vamos pegar um bagacinho de atravessar a parede Se der Não vai dar E aqui vocês estão vendo que tem dois, vários olhinhos Esses melequinhos aí atravessam a parede Ficam invisíveis E a gente tem que correr porque o nosso tempo é curto Agora a gente pega esse E ele pegou a gente Vamos lá colocar uma bomba aqui Quem saiu ele não volte Isso, morreu Pronto, tá lá Eu não vou pegar o escudo porque a fase já acabou E não compensa mais Agora é só achar a saída E ainda nada Provavelmente vamos ver Deve estar aqui em cima Não Não também E no último bloco Tá lá 2 de 5 Agora tem umas moedas Estranho E elas podem matar a gente Que atravessam a parede Essas pragas Menos uma Menos duas Aumentador de explosão E a gente morreu Agora a explosão tá hard Se liga galera É uma senhora explosão E acabou Só que a gente tem que tomar cuidado Temos 3 vidas só Mundo 2 de 6 Vamos socar bombas E morremos Mas a gente vai conseguir Inútil Menos um Menos dois Ele vai abaixar Explodiu A gente coloca uma bola Está morto Vamos pegar o chute E Próxima fase 2 de 7 Provavelmente a próxima Já é o boss E aqui agora A gente tem um maluquinho Que come bomba Isso É ruim Para os nossos negócios Explode Explode Tá lá Explode 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 Nenhuma vida! Explode... Não! Hum... Deu errado! Vamos ver o que a gente faz aqui... Game over! Continue! Bora lá! Mundo 2 de 7 de novo! Pelo lado! Tomar! Pelo lado! Pelo lado... Olha, a gente vai pegar ele devagarzinho. Chega perto, chega perto. Ih, não deu, não deu, não deu, não deu. Agora a gente consegue. Morreu. Rapaz, tá difícil. Duas bombas. Vai pegar. Vou pegar mais uma. Acabou. Vamos atrás desses dois agora. E essa molinha é burra, hein? Ela pede pra morrer. Agora é só encontrar a saída. É, acho que um patinho se cai bem. E conseguimos acabar. Mundo 2 de 8. É o nosso boss. Um palhaço. Palhaço nunca é uma coisa legal. E ele solta tiro. É difícil. Ai, 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 ai. Foge, 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 foge. Tá difícil. Vamos desviar, na moral. Rapaz, rapaz. Acho que a gente vai conseguir, hein? Agora, agora, agora vai. Agora vai, agora vai. Mais um. Vamos lá, mais um. Ainda nada, galera. Esse palhaço. Ih, não deu. Estamos aqui de volta ainda. Na ativa. Esse palhaço não quer morrer. Tá me estressando. E acabamos. É isso aí, galera. Bom, galera. Vamos ficar por aqui. Essa foi mais uma gameplay de Super Bomberman. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixe seu joinha. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E sugiram o nosso canal pra alguém. Pra seus amigos, conhecidos. Então, galera. É isso aí. Agora eu fui. Aquele abraço. Valeu! E aí E aí Obrigado.